Estamos indo viajar, estamos indo para a Europa. E aí, por onde a gente vai entrar? Estamos indo para a Europa? Estamos indo para a Europa. De que? De bicicleta? De carro? Daqui a pouco eu acho que... De avião? De avião. A princípio vamos de avião. Por onde a gente vai entrar? Não sei. Isso é um problema seu. Você, ela está aqui pesquisando há um mês e hoje ela entrou num site, daqui a pouco ela entrou de novo, já tinha mudado tudo. Então vocês vão ver aí a saga para a gente conseguir ir para a Europa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Fala, o que você está fazendo aí? Estou checando aqui no site da IATA as restrições com relação aos países europeus, né? Então a gente está vendo por onde a gente vai entrar. Se a gente vai entrar direto pela Itália ou se vai ter que entrar pela Croácia ou pela Holanda, enfim. Estou checando aqui e vendo qual é a melhor alternativa. Você poderia aproveitar e contar para todo mundo qual é a melhor alternativa, não? Eu conto. Estou nessa pesquisa exatamente para contar para você que está pensando em viajar lá para a Europa. Olha, que eu encontrei aqui no site da IATA, da Itália, uma publicação que foi feita no dia 16 do 6, ou seja, super recente. Está dizendo o seguinte, que até o dia 30 de julho não é permitido entrar na Itália, exceto as nacionalidades. Aí estão as nacionalidades europeias, tudo direitinho, familiares, membros de familiares que moram na Itália, né? E aí ele explica aqui que todos que têm permissão para entrar. Quando se trata do vindo do Brasil, aí é que está. Tem algumas restrições com relação a isso. Você teria que... eu descobri que a gente tem que entrar por um site do Ministério da Saúde da Itália e pedir uma autorização. Você tem que ter um motivo plausível para você entrar na Itália vindo do Brasil nos últimos 14 dias. Eu encontrei esse site que chama salute.gov.it, que é do Ministério da Saúde da Itália. E fala o seguinte, das pessoas que estão vindo do Brasil, é vetado a entrada no território nacional, né? Que tenha transitado no Brasil nos últimos 14 dias. Mas aí tem três exceções aqui. Pessoas que têm a residência anagráfica, ou seja, têm a residência na Itália anterior a 13 de fevereiro de 2021. Pessoas que tenham filhos menores de idade precisam voltar para a Itália, desde que tenham o domicílio. E condições de absoluta necessidade, né? Você tem a necessidade de ir para a Itália. E é nisso que a gente está aqui, que a gente está se baseando, né? Estão pedindo uma autorização para ir para lá, em função da gente ter que tirar o barco da marina, já está há muito tempo, e fazer manutenção, enfim. Então, a gente mandou um e-mail solicitando essa pré-autorização. Eu vou deixar aqui o site para vocês verem caso alguém tenha essa necessidade de ir para a Itália, tenha cidadania, não tenha residência e tenha uma urgência. Você pode contactar eles e pedir essa pré-autorização pelo site. Bom, a gente já falou da Itália, que é o nosso plano A. E aí, agora, nosso plano B é Croácia. Croácia também está com uma publicação do dia 16 de junho, e onde fala que até o dia 30 de junho, os passageiros não são permitidos entrar na Croácia, com exceções dos passageiros de nacionalidade europeia, familiares, enfim. E aí, quando a gente chega aqui no terceiro artigo, né? Vamos chamar assim, passageiros que estão vindo do Brasil, da Índia, da África do Sul ou Tanzânia, tem que ter o Covid-PCR negativo. Vocês viram só. Nós estamos igualados, ou que nós estamos igualados, né? Vocês viram, né? Prestem atenção. Tanzânia, coisa assim, simples. É, porque está complicado nesses países, né? Então, tem que ter o teste negativo, o PCR negativo, 48 horas antes da chegada. E também está sujeito à quarentena de 14 dias, né? Então, tem essa possibilidade, às vezes, de ter que fazer quarentena quando chegar lá na Croácia. E aí, uma outra opção seria um voo para... Comentaram que Portugal e Holanda estaria mais simples de entrar, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na Holanda, quais são as exigências. Ó, estou checando aqui para ir pela Holanda, né? O Freire fica brincando comigo, mas essa publicação já mudou. publicou hoje, dia 17, está falando o seguinte, passageiros que estão vindo do Brasil, eles têm que apresentar o teste do Covid-19 24 horas antes do embarque, sendo o teste negativo, e aí eles discriminam quais os tipos de teste que eles aceitam. E ou 72 horas antes da chegada, né? Então, dependendo se vai fazer alguma conexão antes, tem essas exigências. 24 horas antes do embarque e 72 horas antes da chegada, o teste tem que estar negativo. Bom, estou vendo aqui, checando Portugal, e Portugal está falando o seguinte, que os passageiros que estão vindo do Brasil, você tem que se registrar num site aqui, eu vou deixar a informação aqui para vocês. Eu acho que está faltando um pouquinho de informação aqui, mas, pelo que eu entendi aqui, não é muito simples de entender as exigências do IATA, porque tem várias variáveis, né? É um pouco complexo. Mas, pelo que eu entendi, se você está em trânsito, né? Passando por Portugal, vai para outro destino, você tem que preencher um formulário aqui, e, claro, eles estão exigindo também o teste negativo, o PCR negativo, né? Então, eu aconselho a você ler, reler, né? Para não ter nenhum tipo de dúvida, e os formulários que tiverem que ser preenchidos, você tem que olhar com bastante cautela o que eles estão exigindo, e preencher esse formulário, e já deixar isso tudo adiantado. Bom, vocês viram que viajar ainda exige, tem várias restrições, e você tem que estar muito atento, porque as regras estão mudando, né? Bem rápido, cada dia pode estar mudando, então, o IATA realmente é o site que a gente está se balizando para poder fazer essa nossa viagem. Então, é isso, né? Mas nós fomos também no aeroporto, conversamos do balcão de embarque, estamos tirando todas as dúvidas possíveis, e aí vamos embarcar e esperar o agente ir lá. É, isso é uma coisa importante que o Freire está falando, né? Por exemplo, a moça do balcão, eu perguntei para ela, falou, ah, tem uma cidadania italiana, como é que está para entrar? Ela falou, não, desde que tenha o passaporte europeu, você consegue ir. Falei, mas não está exigindo residência? Ela falou, não, mas aí você vem no site da IATA, por exemplo, você vai para a Itália, e lá eles exigem que você tenha residência, né? Aí você pergunta, vai precisar da vacinação? Ela fala, não, só do PCR, mas eu já vacinei. Está bem simples, e está uma coisa bem simples. Está um pouco confuso. Mas a gente vai. Não, nós vamos. E a gente já checou com várias pessoas, eu tenho falado até com um grupo de brasileiros que moram na Itália, e até um deles que me deu essa dica de entrar pelo Ministério da Saúde, e mandar um formulário com uma pré-autorização. Então, é isso que a gente está tentando. Estamos com plano A, plano B, plano C. De alguma maneira a gente vai, nem que seja a NADO, a gente vai. Não, nós vamos catar um barco aqui, vamos. Dá um jeito de ir. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você tiver alguma outra informação com relação às viagens para a Europa, deixe aqui no comentário. e isso pode estar ajudando outras pessoas, talvez, que tenham necessidade de estar indo viajar agora. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E indicar para outros. Tchau e bons ventos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho